Bom dia, gente! A paz do Senhor Jesus! Hoje eu vim mostrar pra vocês como está a minha colher de cobre. Olha que suculenta linda, gente! Por que ela tem esse nome, colher de cobre? Por causa dessas folhinhas marrons. Vamos lá. Pois é isso, gente Hoje é só pra mostrar Essa suculentazinha pra vocês Como ela está Depois do replante Ó Que linda Fiquem todos na paz de Cristo Que Deus abençoe Fiquem todos na paz